Xô, 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 casaca de couro O ninho de uma casaca não parece ninho não Parece mais os parceiros do pajau do sertão Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia E riba do pé de turco tem um ninho de graveto Tem garrancho de jurema, tem pau branco, tem pau preto Tem lenha que dá pra facho, tem vara que dá espeto Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Vambora! Xô, xô, casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Uma grita, outra esconde, uma faixa, outra também Parece mulher pilando pro nó de fazer xerém Subindo e descendo as asas como o seio do meu bem Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Ui, ui, ui! Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Eu nunca vi desafio, mais bonito, mais igual Duas casacas de couro quando começa a cantar Parece dois violeiros num galope a piramar Uma grita, outra responde, uma baixa, outra também Parece mulher pilando pro nó de fazer xerém Subindo e descendo as asas como o seio do meu bem Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Oh, civis! Xô, 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 casaca de couro Cantando a duas na meia, cantando a duas na meia Equipe text 16 Bright teenager ComprB E a meia, cantando a duas na meia Obrigado.